Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 2025, vou contratar novos jogadores para o time por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Dan Barney do Newcastle, indo aqui agora para a contratação do jogador Dan Barney do Newcastle, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Newcastle, Dan Barney, indo aqui agora para a contratação do Newcastle, Dan Barney, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Isaac Tore da Udinese, indo aqui agora para a contratação do jogador Isaac Tore da Udinese, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador da Udinese, Isaac Tore, indo aqui agora para a contratação do Newcastle, Isaac Tore, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Gustavo Henrique do Corinthians, indo aqui agora para a contratação do jogador do Corinthians, Gustavo Henrique, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Corinthians, Gustavo Henrique, indo aqui agora para a contratação do Corinthians, Gustavo Henrique, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o William do São Paulo, indo aqui agora para a contratação do jogador do São Paulo, William, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do São Paulo, William, indo aqui agora para a contratação do São Paulo, William, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Arthur Kaique do Criciúma, indo aqui agora para a contratação do jogador do Criciúma, Arthur Kaique, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Criciúma, Arthur Kaique, Arthur Kaique, indo aqui agora para a contratação do jogador do Criciúma, Arthur Kaique, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Alejo Cruz do Atlético Goianiense, indo aqui agora para a contratação do jogador do Atlético Goianiense, Alejo Cruz, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Atlético Goianiense, Alejo Cruz, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Ederson Carioca, Ederson Carioca do Juventude, indo aqui agora para a contratação do jogador do Juventude, Ederson Carioca, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Juventude, Ederson Carioca, indo aqui agora para a contratação do Juventude, Ederson Carioca, indo aqui agora para a contratação do novo jogador por contrato selecionado, indo aqui agora e o jogador será que o Aníbal Moreno do Palmeiras, indo aqui agora para a contratação do jogador do Palmeiras, Aníbal Moreno, foi para a carta abertura, está chegando para o time o jogador do Palmeiras, Aníbal Moreno, tornando aqui agora para a contratação do jogador do Palmeiras, Aníbal Moreno, esses foram os jogadores que eu contratei por contrato selecionado, e aí quem foi o jogador que você contratou por contrato selecionado, deixe o comentário, esse foi o vídeo, obrigado a todos quem viu o vídeo aqui, obrigado a todos os inscritos do canal, gostou do conteúdo, não é inscrito, inscreve no canal, deixa o like, é nóis, até o próximo vídeo, fui!